Oi, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente. Vamos para mais um conteúdo muito bacana, feito com muito amor para vocês, certo? Quero dar boas-vindas e parabéns por estarem fazendo os exercícios. Estou gostando de ver. Façam mais, façam sempre, tá? E dúvidas, sempre entrem comigo. Eu estou disponível, certo? Estão se cuidando, se cuidem, né? Cuidado com a saúde, vamos ficar em casa, é um momento importante. E hoje eu tenho um tema muito bom para o nosso conteúdo, certo? Nosso trabalho aqui não para, a gente continua trabalhando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre fraturas. Olha que tema interessante, bacana, né? Vamos ser ortopedistas não, certo? Então, o intuito aqui é que vocês saibam o que fazer, né? Quando existir uma fratura ou quando a gente desconfie que tem uma fratura, porque muitas vezes o diagnóstico só é feito com raio-x e a gente não tem como fazer um raio-x, né? Mas para a gente saber o que a gente pode fazer nessas situações e conhecer um pouquinho do que é, certo? Então, vem comigo que está bem bacana. Gente, então hoje, como a gente falou, né? Nós vamos trabalhar o tema de fraturas e onde eu encontro isso? sempre lembrem que o material é um braço aí de vocês, tá? Não adianta só que o conteúdo tem que estar aí de lado. Uma coisa vital para que vocês tenham aí do lado de vocês é o material. Então, peguem o material, deem uma lida, façam os exercícios que tem lá também, certo? Podem tirar dúvidas comigo. Deem uma folheada, façam resumos e onde eu encontro isso, né? A gente vai encontrar lá no capítulo 7, certo? Na página 39. A partir da página 39, a gente vai encontrar o tema de fraturas, certo? Então, deem uma lida, deem uma olhada e aí a gente complementa com o nosso conteúdo e fica tudo certo, tá? Então, vamos começar? Vem comigo que a gente vai iniciar mais esse conteúdo. Trouxe aí essa foto, certo? Essa aí vai ser a pergunta inicial. Quem sabe quem é esse cara aí que está lutando, né? E quem sabe que tipo de fratura a gente tem nessa foto? Então, vamos lá. Que tipo de fratura nós temos nessa foto? Quem adivinha? Pergunta hoje do início da aula é essa. Gente, aí nós temos, né? É um acidente que ficou conhecido no mundo inteiro. O acidente com o Anderson Silva, um lutador, né? De MMA. Acho que é MMA. Não entendo muito de luta, não. Certo? Mas ele é brasileiro, né? Um que fala com uma coisinha assim, né? Ele é bem conhecido por isso. E ele é muito bom no esporte que faz. Mas em uma luta, com esse cara aí que eu não sei quem é, ele foi dar um golpe e teve uma fratura. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Mas o fim lá da perna dele está totalmente dobrado para dentro do joelho do outro camarada, né? Então, ele teve uma fratura realmente séria, né? Que chegou quase a ser expostas. Ela só não foi exposta 100% porque a gente não conseguiu ver o osso sair para fora, a pele segurou, né? A musculatura segurou. Mas foi uma fratura bem séria, né? Que deformou visivelmente a perna do nosso atleta. E aí, gente, o que é que então são essas fraturas? Como é que a gente define? Como é que a gente faz a definição de fratura, certo? Fratura é a quebra de uma continuidade do osso, tá? Então, todo osso, ele é contínuo, né? Ele é único. E aí, quando eu tenho a quebra dessa continuidade, eu vou ter uma fratura, certo? E ela ocorre quando esse osso, ele é submetido a algum estresse ou alguma pancada, alguma pressão direta ou indiretamente, certo? Existem outros tipos de lesões sem ser fraturas, tá? Então, a gente tem entorces, a gente pode torcer o pé, por exemplo, né? A gente pode ter luxações quando sai lá do lugar, o ombro, por exemplo, depois coloca de novo. Isso aí não é fratura por si só. Fratura é quando o osso realmente quebra, certo? Então, essa é uma definição que tem que ficar clara na cabeça de vocês. Eu só tenho fratura quando realmente o osso lá está ou laxado, como a gente chama, né? Mas realmente quebrado, com algum dano, certo? E aí, por que as fraturas, então, acontecem, certo? Existem algumas causas. A gente vai discutir aqui algumas. Vocês vão ler no material aí muitas outras, tá? Mas o importante é que a gente entenda e saiba mais ou menos como elas acontecem. Como eu falei, a fratura acontece por causa de uma pancada, né? Então, é uma pancada direta que vai acontecer, né? Ou através de uma queda, ou através de algum impacto, algum acidente, ou algum esmagamento. Alguma coisa caiu por cima de uma perna, caiu por cima de um braço. Isso também pode ocasionar uma fratura, certo? Então, existem essas causas diretas, que é quando o impacto vai bater diretamente lá no local do osso e esse osso vai quebrar, né? Existem fraturas secundárias, que são causadas por movimentos nossos mesmos, né? Então, por exemplo, o movimento de rotação. O movimento de rotação é você rodar alguma coisa, né? Só que, por exemplo, imagina um idoso fazer uma rotação de quadril. Vai se levantar lá, ó, e se vira todinho para um lado, rodando, né? Só esse movimento de levantar e o quadril, ó, virar para um lado, isso pode causar uma fratura, certo? Então, claro que no jovem, no adulto, né? Saudável, as fraturas, elas acontecem muito mais por causas diretas. Um apancado, um esmagamento. Mas uma rotação, o simples fato de você rotacionar a perna, né? A parte do fêmur, pode causar uma fratura também. Principalmente, se aquele indivíduo já tem uma fragilidade na região, já tem uma osteoporose, já é idoso. Tudo isso aumenta as chances de acontecer fraturas, certo? Até uma contração muscular, gente. A gente sabe que o osso lá, lembram lá da anatomia? O osso está lá coberto por músculos, certo? E esses músculos, eles estão constantemente se contraindo por... Para desempenhar nossos movimentos diários, né? E, às vezes, até uma contração muscular muito extrema, muito forte, se o osso tiver uma fragilidade, pode levar a uma fratura, certo? Então, olha só como tantas coisas levam a uma fratura, né? Até uma pancada em certo ângulo, gente, pode danificar o osso e levar a fratura. A pancada, muitas vezes, não foi nem ali naquele osso, mas, como o movimento é transmitido através daquele membro, através do braço, da perna, pode levar a uma fratura, certo? Então, existem vários casos de fratura. Como eu falei, o nosso objetivo não é que vocês saibam definir isso, porque isso é algo mais técnico, né? Mais da parte mesmo da ortopedia, mas aqui é para que vocês entendam como elas ocorrem, certo? E aí, eu tenho dois tipos de fratura classificadas através de abertas ou fechadas, certo? Quando eu digo que a fratura é fechada, é quando a gente tem lá o osso que quebra, que pode sair do lugar ou não, mas que o osso não sai para fora da pele, né? Então, não tem sangramento, não tem ferida, você vê ali que está quebrada, às vezes pode até ver como é essa primeira foto aí, você vê nitidamente que o braço desse rapaz está, né, torto, como a gente viu lá na foto do lutador Anderson Silva. Mas o osso, ele não foi para fora, ele não saiu, certo? Isso a gente chama de fratura fechada. Ela é mais grave ou menos grave, prof? Gente, eu diria que ela é grave tanto quanto, porque ela não tem aí sangramento externo, mas por dentro pode ter um sangramento interno, né? Quando você quebra uma costela, por exemplo, é uma fratura fechada, está lá dentro. Muito difícil ter uma fratura numa costela que sai para fora da costela. Mas lá dentro, aquela fratura pode levar a sangramentos. E aí, o paciente está tendo um sangramento interno, porque às vezes a gente só associa sangramento à fratura exposta, que é essa segunda foto, né? É quando o osso realmente sai para fora. O osso fica para o lado de fora e tem sangramento. Sangra, sangue, muito sangue, o osso, você vê o osso. Aí você diz, eita, isso é mais grave. Mas do mesmo jeito que tem sangramento numa fratura exposta, uma fratura fechada, interna, como a gente chama, né, pode também ocasionar sangramentos. E o paciente, ele pode morrer de uma fratura interna, né, que levou a um sangramento interno. Então, a gente vai discutir mais sobre isso, certo? Quando a gente retornar, não se preocupem. Mas aqui é só para vocês entenderem que existem esses dois tipos aí. Aí eu posso classificar lá a lesão mesmo, sob vários tipos, certo? Eu posso ter uma lesão de fratura em fissura, porque é só como se fosse um arranhão no osso, uma fissurazinha, né? Um rachadão, uma rachadura. Então, na fratura em fissura, o osso nem sai do lugar. É só como se eu tivesse um rachão no osso. Com certeza, a gente tem aqui uma fratura muito mais fácil de resolver do que se for uma fratura completa aí, como essa terceira foto, que o osso quebra realmente todinho e ainda sai do lugar, tá? Então, essa primeira foto aí é para vocês verem, né, que é só um rachadãozinho no osso, de nada. Eu posso ter a fratura em galho verde, que é essa do meio aí, que é quando a gente tem, geralmente, né, uma, realmente, uma fratura todinha, contínua, de um lado e do outro. E, muitas vezes, eu tenho uma deformidade daquele membro, né? Então, a fratura em galho verde, ela é muito comum em crianças que têm fragilidade óssea, que têm raquitismo, né? Que aí as perninhas vão entortando, entortando pelo peso do próprio corpo. Como o osso é frágil, ela quebra desse jeito, né? E ela não sai do lugar, ela fica lá quebradinha. Então, o nome é galho verde, porque lembra, realmente, um galho verde. O galho verde, ele é molinho, né? Aonde eu coloco ele, ele fica. Então, se eu aperto, assim, um galho que já está bem forte, ele não entorta. Mas um galhozinho que é verde, ele ainda entorta. Com peso, com qualquer força que eu fizer. Por isso que essa fratura chama-se galho verde. Porque, geralmente, é quando tem uma fragilidade e óssea associada, certo? E tem as fraturas completas, que é essa terceira foto, que aí a gente tem, realmente, né, o osso quebrando de ponta a ponta e ainda saindo do lugar. Aqui eu tenho outras classificações, né? Aqui tem muitas. Aqui eu tenho uma fratura transversa, que é essa aí. Eu vou botar aqui, ó. Estão vendo o mousezinho? Pronto. Essa fratura transversa é quando eu pego lá como se eu estivesse passando em linha reta, ó. Então, o osso é cortado em linha reta. Essa é uma fratura que é bem mais difícil de acontecer, porque, geralmente, o osso quebra, assim, ó, todo torto. Tá vendo? Essa primeira aqui, ela é bem retinha, é como se eu estivesse serrado com a serra, né? Tem a fratura oblíqua, que é quando ela pega, assim, ó, de lado, tá vendo? É como se eu estivesse cortado, mas cortado, assim, descendo, com um ângulozinho, com angulação. Tem a fratura em espiral, que é como se eu estivesse feito uma espiral no osso, certo? Tem a comunitiva. A comunitiva, gente, é quando eu tenho lá, ó, fragmentos, o ossinho, ele se quebra em vários pedacinhos, ó. É essa última aqui da linha de cima, né? Onde eu tô com o mouse. Então, se quebra em mais de dois ou três pedacinhos, fica lá toda rachada, né? Mas aqui é quebrada, não é só a fissura, certo? Tá quebrado mesmo. Lá embaixo, agora, nessa primeira fila, tem essa segmentar, quando eu tenho lá, né, duas linhas retas, parece muito com a transversas, e outras mais, né? A com deformidade, a impactada, Enfim, como eu disse, aqui o intuito não é que a gente saiba fazer diagnósticos de qual é. Até porque isso a gente só consegue ver em raio-x. E quem vai analisar o raio-x não são vocês, né? Não sou eu. Quem vai analisar é o ortopedista, é lá o plantonista que tá lá recebendo essa vítima, certo? Aqui é só pra vocês conhecerem que o osso, ele pode quebrar de várias formas, de vários jeitos, tá? E aí, claro, quanto mais o osso quebra e sai do lugar, mais grave é. Se ele tem várias também, vários locais também quebrados, é mais grave também do que ter só em um local quebrado, certo? Então, pra vocês verem que quando eu digo, ah, fraturou, não é só um tipo, não. Pode ser vários tipos de fratura. E é isso que vai depender do tratamento. Se vai pra cirurgia, se não vai precisar, se vai precisar de um pino, se vai precisar de uma placa, certo? Quem vai definir é o tipo de fratura depois que se faz um raio-x, que se analisa a situação, tá? Então, não é simplesmente toda fratura é igual, não. Isso não existe, certo? E aí, então, prof, o que fazer? Então, a gente não vai poder fazer um raio-x na hora, né? Nem vai poder dar diagnóstico, mas a gente vai poder imobilizar aquele membro, certo? Fazer algumas coisas importantes. Então, sempre que após uma queda, após alguma lesão, ou a gente tá desconfiando que o paciente tá com alguma fratura, a primeira coisa é observar o quadro geral dele, certo? Então, vê se ele está bem, vê se ele fala, se ele se comunica. É lá o que a gente aprendeu nas primeiras aulas, lembra? Primeiro, o estado geral do paciente, vê se ele tá lúcido, orientado, certo? Isso é importante, né? Porque se ele tá desmaiado, tá? Aí já é mais complicado, porque pode ter até outras coisas mais graves envolvendo aquela fratura, certo? Lembrem disso, gente. Num paciente muito grave com uma parada cardíaca, né? E várias fraturas, o importante é que ele volta à parada cardíaca. A fratura, ela pode esperar. O paciente, ele pode até morrer de uma fratura, principalmente se for uma fratura com sangramento. Mas ele morre do sangramento, não é nem da fratura. O que eu quero dizer aqui, o que a gente tem que atentar é que quando o paciente tem uma fratura, a gente tem que ver se ele não tem outras coisas a mais, mais sérias, né? Se ele tá desmaiado, se ele tá em parada, se ele tá em fim. Porque se ele tiver com algo mais grave, é melhor que eu cuide logo da coisa mais grave, porque a fratura depois eu resolvo. Entenderam? Mesma coisa pra um sangramento. Se ele tá com uma fratura lá, tem três fraturas ele tem, mas tem uma que tá sangrando. Aquilo que eu vou dar prioridade é pra que tá sangrando. As outras podem esperar um pouco, certo? Mas de maneira geral, o que é que eu vou fazer? Vou observar o quadro da vítima, né? Procurar se tem lesões mais graves, como eu falei, se tem alguma lesão que tá sangrando, né? Tentar acalmar a vítima, isso é muito importante, né? Sempre controlar a hemorragia pra gente prevenir o choque polvolemico. Lembra que a gente viu o choque polvolemico, que é a perca de sangue? Então, se tem uma fratura que está sangrando, ou às vezes nenhuma fratura, mas em outro local do corpo que tá saindo muito sangue, e jorrando sangue, a gente tem que cuidar dessa hemorragia antes mesmo de cuidar da fratura, certo? Então, tem que estancar o sangue fazendo compressão. Quando a gente fala comprimir o local que tá sangrando, gente, não é comprimir fazendo nó, alguma coisa desse tipo, não. É pegando pano, né? De preferência, um pano limpo, mas o que você tiver ao seu alcance, sempre tendo cuidado pra não se contaminar, né? Se você não conhece a vítima, não sabe quem é, você não vai se arriscar. Mas sempre pegando o máximo de coisas possível pra estancar aquele sangue, tá? Atenção! Se for uma fratura exposta e estiver sangrando, não tenta colocar o osso no lugar, né? Não tenta movimentar a vítima, nunca movimentar, porque pode piorar qualquer lesão, certo? E se for estancar o sangue, já que é uma fratura exposta, cobre lá o osso com um pano limpo e comprime lá nas regiões ao redor pra parar de sangrar, certo? E lembrando que a primeira coisa que a gente tem que fazer no caso de fraturas muito graves é ligar pra urgência, né? Porque é só urgência, lá o SAMU que vai resolver. Agora, se for em casa, né? Ah, é uma situação em casa, era meu paciente e caiu. Enfim, aí como é que eu faço? Percebo se tem lá mesmo fratura, né? Só vou saber de verdade quando chegar no hospital, mas se o paciente tá relatando dor, né? Caiu de mau jeito, tá doendo lá o braço, deixa o braço o mais quietinho possível, imobiliza, bota dentro, faz uma tipoiazinha, bota com lençol, bota com alguma coisa lá pra apoiar o braço, pra apoiar o membro. Não movimenta, não faz força, não tenta colocar no lugar e leva pro pronto-socorro, tá? Se for várias fraturas, né? Um politraumatizado, uma pessoa que tenha várias fraturas, que geralmente é vítima de um acidente, aí é importante a gente não mover e chamar a urgência, certo? Então, importante demais isso. Lembrando que a ordem de prioridade, né? É sempre a gente tentar evitar outros traumatismos e sempre cuidar de traumatismos que estão mais na cabeça, né? Então, traumatismo craniano, fratura na caixa torácica, né? Que é onde estão nossos órgãos mais nobres e aí depois a gente cuida das fraturas dos membros, né? Das mãos, das pernas e outras coisas, tá? Aqui eu trouxe alguns modelos de imobilização, certo? Aqui, imobilização no braço, feito com galho, feito com o que for. Gente, você tendo um papelão, uma tala, alguma coisa ou até um lençol, você amarra o braço do paciente e leva ele para o pronto-socorro, certo? No retorno, eu vou mostrar para vocês com um lençol como a gente faz essa virazinha aí facílima para imobilizar um braço, certo? Perna do mesmo jeito, gente. Posso até usar, vou até, ó, tá aqui onde está o mouse, tá vendo? Ele usou a perna do outro lado para também apoiar junto. Então, a gente, ó, coloca as duas juntas e leva as duas assim, sem o paciente andar para não forçar, tá? É claro, meu povo, que o mais adequado era a gente chamar urgência se tem muita fratura, certo? Aqui eu estou só mostrando. Imobilização do membro, ah, um dedinho, é, acho que está, né, de remitir o dedo como a gente fala, a gente também pode imobilizar, certo? Tudo isso são técnicas que os ortopedistas utilizam, às vezes você sai até do hospital com a talazinha, com o gêssi, que eu estou mostrando só para vocês verem como é, tá? Beleza, então, lembre do nosso exercício de fixação, vai estar lá disponível para vocês, trouxe até uma questão aqui, toda fratura exposta deve ser imobilizada, e aí, galera, sempre deixando o sangue escorrer o máximo possível para lavar o ferimento, sangue lava ferimento? E se morrer de hemorragia? Sei não, hein? Então, verdadeiro ou falso, vocês veem aí o que marcam, tá? Nosso próximo conteúdo será sobre convulsão, certo? Tá imperdível, e eu aguardo vocês, estudem, um beijão.